Teve apreensão e foi muita droga, viu, Brunoso? 150 quilos de maconha apreendidos. 150, é muita coisa. Essa apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal do DF, Polícia Militar e Polícia Civil em conjunto ali. Foi em Lusiânia, na BR-040, por volta de 7h40 da manhã de hoje mesmo. Eles apreenderam essa droga por lá. E ela estava escondida num carro, um Honda Civic. Nesse carro estavam um homem de 25 anos e uma mulher de 38 anos. Eles foram presos em flagrante pelo transporte desse entorpecente. E foram levados ali o veículo e os dois criminosos para a coordenação de repressão às drogas do DF. Para você ver, Brunoso, 150 quilos de droga que estavam vindo aqui para Brasília. Infelizmente, pelo trabalho da polícia, eles conseguiram interceptar essa droga.